Bom, e hoje dia 19 de maio é comemorado o dia nacional da Defensoria Pública. Conheça um pouco mais o trabalho do órgão Empatos de Minas com o repórter Gustavo Galvão. É isso mesmo, hoje é o dia da Defensoria Pública e nada melhor para tratar desse assunto, a defensora pública aqui de Patos de Minas, doutora Maria Emília. Doutora, como é que a senhora classifica a importância desse serviço para a sociedade como um todo? Eu classifico como de suma importância. Após a Constituição de 1988, uma parcela da população que ficava à margem passou a ser assistida pela Defensoria Pública, tendo assistência jurídica integral e gratuita a essas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E qual é a média de atendimento dos senhores aqui no prédio mensalmente? Olha, varia muito, mas assim, com certeza a gente já atende mais de mil pessoas mensalmente aqui. A gente ainda faz atendimentos por e-mail, por WhatsApp, por telefone também, principalmente por ocasião da pandemia. As redes sociais, esse meio de atendimento foi bastante usado por nós. A senhora acredita de fato que a Defensoria Pública é um meio de sanar a maioria dos problemas de vulnerabilidade social presentes, tanto aqui em Patos de Minas, como no nosso país, assim como um todo? Eu acho que a Defensoria Pública é um instrumento muito importante para sanar várias vulnerabilidades, como você mesmo disse. Em questões de saúde, educação, em todas as áreas do direito, áreas de família, na área criminal. Então eu acho bastante importante, sim. Olha, assim, em todo o histórico de carreira da senhora, qual foi o caso, digamos assim, mais emblemático que chegou em suas mãos? Olha, você até me pegou de surpresa. Nós já tivemos vários casos, assim, diferentes, né? Mas eu já tive, eu atuava em Belo Horizonte, já tive um caso que a gente teve que anular um casamento. E o senhor, ele tinha casado três vezes com três mulheres. Ele usou os documentos dele para casar duas vezes. Ele casou no cartório e numa igreja e usou os documentos do irmão dele para um terceiro casamento. Porque o nome dele era bem parecido. Ah, sim. A senhora tem esse pôr aqui em off para a gente a respeito do mutirão, da alteração de gênero e nome social que a Defensoria Pública está promovendo aqui em Patos de Minas. Tem como a senhora detalhar um pouco desse projeto para a gente? Então, as inscrições para o mutirão estão abertas. É uma oportunidade de quem tiver esse interesse de procurar a Defensoria e fazer essa alteração de gênero, de nome, sem nenhum custo. E vai ser de uma forma bastante rápida. As inscrições agora em maio e em junho já tem a tramitação e a pessoa já vai sair com a certidão, com todas as alterações. Tudo de forma gratuita. Ótimo. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Aqui com a Defensora Pública, Maria Emília. Voltamos aos estúdios do Jornal da Manhã Patos.